Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Eu e o Diego, a gente começou a cantar a primeira e segunda, mas lá nessa banda, ele não era a minha segunda, ele era o vocalista da hora de certas músicas. Então quando a gente veio a ser dupla, a gente divide muito esse momento de cantar, ir no show, ele faz muita coisa, porque na nossa identidade, de onde nós viemos, a gente não tem essa coisa, só eu faço primeira, só eu faço segunda. A gente ficou, somos dois cantores na dupla, sabe? Tá. E o legal é que nós trouxemos isso pra nossa, pra característica da dupla mesmo, né? Ele canta várias músicas e eu fiquei e faço segunda. Então tem músicas que eu começo fazendo primeira, ele segunda, tem músicas que... Não é mesmo, vocês têm essa estranha que vem da banda baile, já vem. Igual Bruno Marrone, né? É, foi... Sacanagem. Não fode o coronel, cara. O coronel é fodido. Não, não, não tô entendendo. O coronel é fodido, que é fodido, cara. O coronel é fodido, velho. O coronel é pica, velho. Eu te contei essa história da cagada que eu fiz na live deles. Não. Ele fez a live na pandemia. Eu não sou muito ligado. E do Zé Neto. Eu fui apresentar a live, me ligaram de última hora, assim, tipo, dois dias antes. Falei, meu, salva a gente. Vem salvar. Porra, porque tem merchan pra caralho e os caras... Não sabe falar. Desenrolar, né? Lembre-se a Swift... Aí, ele vai falando, não, vem aqui. Eu lembro... Aceptigel. Aceptigel que virou meme, né? Aceptorzol. 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 Aí, me ligaram, porque eu tinha feito a do Zé Neto e Cristiano, na época. Me ligaram, falaram, vem aqui, que eu ia de Dumbo. Então, eu tinha aquela coisa... É, tipo assim, olha, a melhor linguiça aqui, a picanha Swift. Eu dei o churrasquinho ouvindo. Então, eu fazia aquele... Aquela... Agora, mais um pouquinho. O de Bruno, olha, qual é a boa, qual é a boa. Então, aí tinha um carro pra sortear. Só que tinha os caras, meu, no chicote, porque... Tem que anunciar, né? Bater meta, vender. Ali, mas é uma parada dos caras. E o cara, porra, acelera. Eu falei, beleza. E eu pro carro, você agora compra aqui, esse carro pode ser seu. E o cara, assim, pra mim, ó. Aí, o porra do Marrone vem me zoar. Ô, 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 Ceará. Pra me sacanear. Aí, eu falei, só fiz assim, ó. Aguarde o da próxima. Puta, que pariu. Aí, cara, os caras cantando. Os caras cantando e acabou. Ê, Bruno e Marrone. Aí, eu peguei o microfone do Marrone e falei assim, tá funcionando essa porra não, hein? Memiou. Na live com 400 mil pessoas. É, eles são fraquinhos, né? Troca a pilha que essa porra não funciona. Nossa senhora, cara. Me ameaçaram de morte. Os fãs do cara me ameaçaram de morte. Não pode mexer com o Bruno. O problema é que você mexeu com o cara errado. Se falasse do Bruno, tava tudo certo. Falou do Marrone e se fodeu. Irmão, mas eu não imaginava. Você mexeu com o Coronel, velho. Mano, foi o teu nego aí na minha casa. Eu falei, mas nunca mais eu mexo com esses fãs do Marrone. Tocou nozóide e porco do cara, né? O Marrone é o pica. Não tem jeito. E o Bruno rindo pra cara. Não, mas eu vi a foto. Ele é maravilhoso. Bicho, eu peguei. Eu não sabia que os fãs do Marrone eram tão fiel assim. Não, você tá brincando. É quase ao lado da galera de Nossa Senhora Aparecida. É uma galera meio... O Marrone e o Coronel é fudido, velho. Não, adoro ele, mas... Mas eu tenho intimidade por causa do pânico de zoar com o cara. Sim, sim. Os fãs dele não entenderam dessa forma. Exatamente. O problema é isso, né? A galera não entenderam. Ah, você tomou uma sorrinha, né? Aquela coisa. Tomou uma sorrinha, né? Não, os caras foram na minha rede, pessoal. Seu filho da puta. Não falo assim do Coronel. Seu verme. O que é isso, galera? E eu mandei umas 12 nele. Ah, tá? Eu, tipo... Pegava... Eu comecei a sacanear ele, porque ele tava me sacaneando. Eu pegava, tipo... Enxagante com um carro. Vamos fazer um gargaranjo pra ver se dá um up aí. Mano, mas é pra caralho. Pra ver se sai a voz. Só que com 500 mil pessoas online. É, eles são fraquinhos, né? Não, dos fãs pra caralho do cara. Olha a merda que eu vi. Que é só os fanáticos que estavam vendo. É, eu não digo. Tipo, Deus. Não, e esse mil fanáticos? E agora? É agora? Pega essa pica aí, Zé. Mano, cinco estádios eu apanhando que nem um filha da puta, cara. Cara, você foi em cada um assim, você desenterrou umas coisas. É o que você falou, ele foi muito errado. Foi, foi. Não, mas não fui errado. Você foi zoar o Marrone. É, mas ele tava me zoando. Eu falei, ah... Aí ele pode zoar. Mas você devia ter zoado o Bruno. Ele pode zoar. E o outro dando gás, né? Mas o Bruno, porra... Ainda mais se tomar alguma, irmão. Ele bebe, ele bebe. Eu nunca vi ele beber. Eu também. Cozinado. Não, mas eu aloprando, mandando, tipo... Como é que é o nome da sua... Da sua... Como é que é? Da... Oh, meu Deus. Fono. O nome da Fono. Puta que... Aí ele é, mano, obrigado porque eu não vou. E tipo assim, caralho, mano. Aloprando, maluco. Tipo assim, mano. Tudo que eu podia zoar ele, eu zoei. E aí eu senti um pouco na pele, assim, uma semana de não poder entrar na rede social. É aquela semana que, ah, vou postar um negócio zoando alguém. Se fudeu. Ah, vou postar um negócio na igreja. Se fudeu. Tudo, né? Ah, agora você tá na igreja, né? Pra pagar esse pecado que você fez, nessa maldade. Você zoou. Mas olha, eu acho que... Vermeiro elogio. Sabe aquela situação que é a Maris que vem para o bem? E eu acho que pra ele que talvez faltava um pouco dessa demonstração de amor que nós todos, nós cantores, nós da música que faltava, chegou nesse momento. Todo mundo se sensibilizou num momento agora da pandemia pra cá com algumas coisas que aconteceram com o Marrone, assim, de ter rolado esses memes, dessas brincadeiras. Mas parece que fortaleceu dele se sentir amado, né? Porque teve agora também que ele fez as plásticas, né? Uma galera foi tirar sarro e tal. Aí você viu que a gente... Eu mesmo mobilizei e falei assim, cara, tem que gastar mesmo. Eu já fiz implante de cabelo, a minha orelha. Eu gastei... Não, porque eu me senti mal. Você é cantor, você sobe num palco todo dia. Cara, tem dia... Eu tava dando uma explicação, eu e o Diego, sobre... Quando você é moleque, você vai dar um trabalho na sala de aula. Você fica nervoso pra caramba que você vai ficar na frente de 40, 50 pessoas da sua sala. Pra caralho. Você é guri de, né, guri. Você fica com vergonha. Que roupa que eu vou usar? Pô, eu só tenho... Aí você tem só uma calçadinha pra ir pra escola. Você fala, pô, queria botar a minha calça aqui. A nova, né? A nova, não pode. Quem é o uniforme, que caramba. Você se prepara pra ir pra aquela aula. Então, vamos lá. Imagina o cara ser cantor, carreiras altas e baixas. Famoso do Brasil inteiro. Famoso do Brasil inteiro. Sobe e desce de palco toda hora. Chega uma hora que você olha pra sua barriga, você se incomoda, o cabelo, aquilo. Aí o cara se olhou, olhou... Cara, tem que gastar, tem que fazer. Eu também acho. Hoje tem que parar... Ele ficou... Parece que ele foi pro Toy Story, né? É. Pocou o Buzz Lightyear. Não, mas... Queixudo. Cara, mas você olha... Todo mundo... Eu sou muito fã do Stallone. O Silvestre Stallone tem 70 e alguma coisa a ano. Eu tava vendo agora uma reportagem dele. Mas você olha... Ele já tá ao ramo depois da guerra mesmo, né? Foi do assurro. Na volta. É, mas esses gringos, eles se cuidaram mesmo. O rock de clube. O rock de clube. O rock de clube. Eles estão fazendo... Eles fazem desde... Pois é, essa tecnologia. Aí você vê que... Aquele cara que é famoso de... Muito famoso em plástica. É uma coisa de 15 anos atrás. Dr. Ray. Dr. Ray lá. Mas bombou na televisão, 15 anos atrás de televisão, sobre plástica. Há 15 anos atrás era até um... Não existia um homem fazendo nada, né, cara? Não era harmonização. Ele fazia silicone. Silicone. Dava um tapinha. Dava um tapa. É, não era essa coisa. É um orelhinho, um narizinho, um negocinho. Isso. Ó, meu companheiro aqui... Eu fiz o nariz. Ah, mas... Não dá pra perceber, não. Tá lindo. Não, não, não. É só que... Pega o mágico. Se você ver o antes e o depois... Se você ver o antes e o depois... Quando o Michael Jackson... Não, ficou diferente o tempo. Tá maravilhoso. Se você pegar a foto dele quando você tem 7 anos...